Música Na última sessão, uma causa uniu todos os deputados, a saúde dos rins. Em março, se comemora o Dia Mundial dos Rins. E os deputados aproveitaram a data para chamar a atenção para a importância de políticas públicas voltadas para essa área. A campanha foi liderada pelo deputado Dr. João, o primeiro médico a fazer um transplante de rin em Mato Grosso. Esse sofrimento das pessoas, principalmente no estado de Mato Grosso, onde as pessoas necessitam para fazer uma sessão de hemodiálise, andar em torno de 500 quilômetros ou mais. Então a gente suplica para quem tem um parente, um conhecido, um amigo ou a si próprio, tem uma hipertensão ou tem uma diabetes, vamos cuidar. Porque de 80 a 90% dos pacientes que hoje estão numa máquina de hemodiálise para fazer o tratamento, ou eles são diabéticos, ou são hipertensos, ou são as duas coisas. Então vamos se cuidar. É um dia especial. Eu como médico e atuante na área de nefrologia, Eu desejo a todos os médicos profissionais de saúde engajados em doenças renais, os parabéns e os pacientes principalmente, que eles tenham um dia que eles possam vislumbrar o futuro o mais breve possível, um transplante renal para todo mundo aqui no estado de Mato Grosso. A cobrança pela reativação do programa de transplante de rins no estado é uma demanda constante no parlamento. Porém, a preocupação dos deputados com a saúde dos rins envolve também ações mais simples, mas que podem fazer toda a diferença. Colocamos a importância da gente fazer um exame extremamente simples, barato, não custa praticamente nada, e que já é disponibilizado na rede pública de saúde, que é o exame de creatinina, que a gente vê como está a filtração renal. É um exame extremamente importante, fácil de fazer, e que com certeza, se todos aqueles hipertensos, diabéticos, principalmente, hipertensos e diabéticos, tem obrigatoriedade de fazer periodicamente esse exame, que com certeza vai salvar muitos rins, serão salvos no nosso Mato Grosso.